Olha só essa minhoquídea, linda né? Olha como ela tá de flores. Olha que bulbos mais bonito. Minha câmera parece que tá ruim de olho, é? Deixa eu limpar minha câmera. Deixa eu ver se eu consigo limpar. Caramba meu, tá tudo de olho ruim, é? Melhorou? Ai, que caramba meu. Tem que passar um algodão depois. É, eu só me lembro de limpar quando ela não tá enxergando. Ai, que pena, viu? Ou é eu que não tô enxergando? Olha que linda. Impe эти m програмma, Deus tá enxergando o dia. É, eu só me lembro fazer muito Clock 2, Trump 1 aqui. É pra entender que ini é meio doculpãoチャンネル Ow, tem um cursoba, hein. Tá? Tipo, tá? Táindo.